Capelete recheado com frango, gente, essa receita é super fácil e leva somente farinha e ovo, tá? Mas procure usar uma farinha muito boa, tá? Que isso vai dar um resultado ótimo na sua massa. É só juntar a farinha com o ovo, botar a mão na massa e amassar isso aqui muito bem. Essa massa, ela fica seca, eu gosto dela assim seca, tá? Quem quiser colocar mais ovos, pode colocar. Eu gosto assim, bem firme, tá? Vou deixar ela descansar ali por 30 minutos e ela vai ficar assim, ó, bem macia. Aí é só você cilindrar ou você abrir em um rolo, tá? Mas quem tiver o cilindro aí vai facilitar bastante. E a gente vai abrir essa massa e deixar ela bem fininha. E olha que coisa mais linda. E essa massa você pode usar pra fazer lasanha, rondele, talharim, tá bom? Dá pra você fazer um monte de coisa com essa massa. Aí a gente vai cortar os quadradinhos ali, assim, ó, e eu vou rechear. Vou colocar o meu franguinho aqui, vou fazer um triângulo, apertar bem, fechar as pontinhas e vai tá pronto. Vou fazer de perto aqui pra vocês verem, tá? Ó, eu faço um triângulo, aperto bem as laterais ali pra fechar, fecho as pontinhas atrás e ele tá pronto. E olha só que coisa mais linda. Vou cozinhar somente na água com um pouquinho de sal. E depois eu passei um pouquinho aqui só na manteiga com manjericão. Mas você pode usar o molho que você quiser. Mas só na manteiga e manjericão fica perfeito.